12 horas e 33 minutos estamos de volta com mais um mistério que a gente está tentando descobrir a imprensa e a polícia também. Ontem os policiais acusados de terem envolvimento em o desaparecimento de um trio de jovens continuaram prestando esclarecimentos sobre o caso ontem e hoje de manhã. A gente vai trazer destaque para você agora. Quem foi que foi lá fazer, Ingrid? Juscelio Paiva também fez. Vamos lá trazer informações de Juscelio Paiva na tela. Os depoimentos dos seis policiais militares começaram no início da tarde. As investigações ainda estão no começo e o caso é tratado como sequestro. A gente está tentando entender como é que se deram os fatos, porque a gente sabe o que aconteceu até a abordagem lá que todo mundo viu por conta do vídeo. Mas não está imputando nenhuma responsabilidade para nenhum policial ainda não. A gente está ouvindo em termos de declaração ainda. Não dá para fazer pré-julgamento de nada ainda com nenhum policial ainda não. Vão ser dois dias de depoimentos. Todo o efetivo da quarta SICOM, que estava trabalhando na madrugada em que os jovens desapareceram, vai ser ouvido. A polícia quer saber quem tem ligação com o caso. Segundo a advogada de defesa dos PMs, eles confirmam que abordaram o trio, como mostram essas imagens da câmera de segurança, mas negam ligação com o desaparecimento deles. No vídeo, também é possível ver os três entrando na viatura. Eles abordaram como eles abordam todo mundo. Eram três pessoas numa motocicleta. Se fosse qualquer um andando, três pessoas numa motocicleta, o Detran iria abordar porque não pode, a polícia iria parar porque não pode. Então chamou a atenção que eram três pessoas numa motocicleta. A namorada de Everton Marinho também estava na delegacia. Ela reclamou da demora nas investigações. Isso já faz muito tempo. Muita coisa pode ter acontecido. E sem notícia não tem condições de ficar assim. Everton Marinho, Rita de Cássia e Alex Júlio desapareceram na semana passada quando voltavam de um pagode no Grande Vitória, na Zona Leste. Só para avisar que a Sara foi ontem lá acompanhar a oitiva dos PMs envolvidos na delegacia e hoje de manhã essas oitivas continuam. Quem está lá cobrindo é o Júlio Paiva. Ele ainda não chegou porque ele está sendo ouvido. Os PMs estão sendo ouvidos nesse momento. O Júlio está acompanhando as informações e vai trazer outras notícias no Jornal em Tempo às seis e quinze da noite. Então você que tem do outro lado vai acompanhar. E é a pergunta que não quer calar. Tudo bem. Parou os três? Eram três pessoas numa moto? Tudo bem. Mas cadê essas três pessoas? Foram presas? Não foram? Fugiram? Que se expliquem os policiais. Pronto. Só se quer saber onde é que estão essas três pessoas. A gente não pode viver num Estado Democrático de Direito, onde três cidadãos brasileiros desaparecem depois de uma abordagem policial e ninguém acha nem eles vivos nem eles mortos. Aí não dá. Aí as pessoas não podem se calar diante disso e aceitar isso sem questionamentos. 12h37. Vamos lá, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. No Agora Premiado de hoje a gente tem peixe, vale almoço para duas pessoas na Peixaria do Almirante. Fica ligado aí porque tem tambaqui assado, tem tambaqui com matrinchã recheada, tem tambaqui assado com banana frita, caldeirada de tambaqui com tucupi e jambu, pirarucu ao escabeche, sei lá, o escabeche, um monte de comida gostosa que você só encontra lá na Peixaria do Almirante, onde tem a melhor farofa de banana, purê de banana da história. É lá na Peixaria do Almirante com a Carla Alencar e com o Sidney. Um grande beijo para todos vocês. Já tem telespectador na linha do programa da comunidade, Ingrid. Atenção compensa quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Atenção. Alô. Peixaria do Almirante. Uhul. Quem tá falando? Peixaria do Almirante. Peixaria do Almirante logo, todo mundo pode falar. Tem problema não? Peixaria do Almirante. Quem tá falando? É a Lenita. Lenita, quem foi que gritou e Peixaria do Almirante também, Lenita? Foi meu esposo também. Como é o nome dele? É o Oziel. Oziel? Isso. Oziel que vai almoçar contigo lá na Peixaria do Almirante. Óbvio, né? Isso. É ele. Mas se você não quiser levá-lo, pode levar também, não tem problema nenhum não, tá, Lenita? Mentira. Tá bom. Peixaria do Almirante é para o telespectador, é pra você, pro seu esposo, pra sua família, ok? Você pode vir buscar hoje até as 5 horas da tarde aqui na TV em tempo, tá? Ok. Tá bom. Ou na segunda-feira, mas vem hoje. Se você vier hoje, você não vai me ver, porque eu não estarei aqui, mas na segunda-feira eu estarei aqui. Então vem na segunda. Tá? Tá bom. Acerta aí. Acerta aí, tá bom? Mas se tu tiver com muita fome e quiser logo comer, não tem problema não, pode vir hoje, tá bom? Tá bom. Obrigada, Lenita. Fala com a produção, não desliga o telefone não, tá bom? 12 horas e 39 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Acabou! Acabou mais um programa da comunidade, mas segunda-feira tem mais. É, tô triste. Mas segunda-feira tem mais. A gente cerra essa edição com fotos do nosso WhatsApp. Fique ligado e se liguem na TV em tempo no SBT. Um beijo. Até segunda. Fique ligado e se liguem na TV em tempo no SBT. Um beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti